Mantenha a distância. Já sabem as ordens. É hora do show. Major Chiang, espero que tenha feito uma boa viagem. Major, o gás aspeticiante foi aprimorado conforme as recomendações? Exatamente. O ciclo de morte original foi aumentado em três vezes. Sr. Mercier, sabe que o navio deve zarpar às sete horas da manhã se quisermos evitar que a Nato seja alertada? Claro, não haverá problema, Major. O navio vai zarpar na hora. Coronel Dias... Sim, os trascos já estão sendo preparados. Cuidado! O navio deve zarpar. Cuidado, O navio deve dar cuidado a